Eles explicavam, Badim, precisa analisar isso, isso e isso antes de fazer. Porque se nós fizermos o Pix... É, porque senão vira bagunça. Se nós fizermos o Pix e eles tiver uma dívida, o dinheiro não vai entrar pra eles, vai cair direto pra dívida. Então tem que analisar bem, cuidar. Exatamente. Entende? Então o pessoal do Instituto Baquinha tá fazendo um trabalho sensacional. O pessoal lá do Pretinho Básico divulgando muita parceria. Eu tenho alguns braços que tão me ajudando. Tem o Felipe lá, que é do Asas Solidárias. Tudo que é de... Ah, precisa combustível, precisa não sei o que pra avião, pra helicóptero. avisando. Eu falo pra ele, falo, cara, resolve esse negócio pra mim aqui. Essa pissa. Resolve essa pissa. Resolve essa pissa pra mim que eu não consigo. Cara, teve coisas que ele resolveu pra mim, juro por Deus, em quatro minutos. Caramba. Eu falava, cara, e tipo assim, problema grande que precisava 40 mil litros de combustível. Caramba, meu. E ele já tinha uma doação engatilhada do empresário, não sei da onde. Ele bota pra um lado, puxa pro outro, sabe? Então esses caras, hoje também... Desculpa, pode... Não, o mais legal que eu ia falar que você falou aqui é que o cara não pode parar agora. Não. Ele vai precisar bem pra frente, vai precisar muita coisa, irmão. E é um pedido, assim, além do pedido de doação, cara, é filtrem muito as informações, porque às vezes, cara, uma mentira ou uma distorção de história, ela pode simplesmente acabar com as doações. Da outra vez a gente teve algumas questões ali que vieram à tona e que eu não sei se eram 100% verdade ou não, mas que fizeram parar as doações. Fizeram os voluntários desistir de ir lá trabalhar e sem esses voluntários o troço não vai pra frente. Então cuidado, galera, só porque pode atrapalhar muito essa informação. Isso que tu falou antes da questão de, ah, o cara é voluntário, parou almoçar no restaurante. Cara, se tu puder, bonifica um almoço, dá um chocolatinho pro cara. Sabe? Ajuda de alguma forma. Ajuda de alguma forma, cara. Isso é o Beira Rio, né? Olha isso. E os caras vão jogar, acho que daqui a 15 dias, né? Pela Libertadores, a Comebol ainda não cancelou a participação dos caras. Vão ter que jogar em casa, obviamente, não vai ser em Porto Alegre, né? Devem jogar ou em Florianópolis ou não, acho que. Eu vi que o Ipiranga, que é o clube lá da minha cidade, o Ipiranga disponibilizou o estádio lá se eles quisessem jogar. Eu também não acompanho muito a ponto de saber o que tá acontecendo realmente, mas eu vi que o Ipiranga se disponibilizou pra emprestar o estádio pra eles se quisessem jogar e tal. Imagina, cara. Mas imagina o clima, cara. É, lógico. Arena Grêmio, cheio d'água também. Arena Grêmio tá destruída. Cara, que absurdo, cara. É um mega regaço, né? E aí é Beira Rio, né? O que será, né? Beira Rio. Então imagina, o que não pegou, né? Beira Rio. Tá na Beirola, né? Que não é Rio, né? Mais uma vez é um lagão, né? Que merda, cara. Você imagina um trabalho de reconstrução que vai ter, cara. E esse foi o estádio da Copa, né? Olha lá. Ó dentro. Olha isso. É, eu vi que os dois já iam precisar trocar os gramados, né? Que não ia ter o que fazer. Infiltrou tudo, a água acabou com tudo. E esse estádio só vai ter jogo daqui uns quatro, cinco meses. Só vai ter de lama aí, vixi. É, uns três meses, quatro. Nossa Senhora. Fora a instalação elétrica de... Tudo. Gerador. Tudo. O prejuízo incalculável, né? Outra coisa que é importante ressaltar nos pedidos de ajuda é que independente do que tu faça no teu dia a dia, tu pode ajudar de alguma forma. Vou dar um exemplo. Teve alguns casos que eu vi que as pessoas criaram um aplicativo pra facilitar a vida de não sei o quê. Às vezes o cara pensa como eu, como eu trabalho de programador, eu posso ajudar. Entendeu? Eu fui uma pessoa que no começo da vaquinha eu postei lá pedindo ajuda de como nós podia direcionar melhor o dinheiro. Porque eu também não sei tudo, né? Lógico, lógico. Cara, eu postei lá. Galera, me deem ideias de como a gente pode fazer pra fazer a melhor distribuição do dinheiro, sabe? Então, cara... O mesmo pode te ajudar. Isso, óbvio. É isso mesmo. Então, se você que tá nos assistindo que tem... Olha o Grêmio. Sou o Grêmio. Puta que asparáquia. Então, você que tá assistindo aí que tem uma ideia boa que pode nos ajudar, mas a única coisa que eu peço é que tentem, antes de mandar uma ideia, assim, às vezes vem muita coisa sem pé nem cabeça, sabe? Para ali um, dois minutinhos e dá uma pensada. Pensa um pouquinho, né? Pensa se a ideia ela engloba todo o contexto, sabe? Porque às vezes as pessoas vêm e dizem Ah, tu tem que doar dinheiro direto pra sua família. Daí tu para e pensa Tá, mas como? Seria muito bom se... Entendeu? Mas como que faz isso? Entendeu? Tem que pensar no contexto todo do negócio pra que a solução seja efetiva. Entendeu? Seria muito bom entregar 5 mil na mão de cada um? Seria, mas... Cara, é difícil. É difícil. Porque, aí por exemplo... Tem toda razão. Entende? É complicado, cara. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi o Tavaquim 10 milhões eu falei assim Nossa, o Badim o que a gente conhece eu falei Cara, o Badim se tampou porque, meu Deus do céu como é que vai fazer a gerência... Esse dinheiro... Cara, como é que tu vai gerenciar isso? Esse cara enlouqueceu. Eu falei, cara... O negócio tá em 71. Ele jamais... É... Ele jamais ia ficar imaginar que ia chegar num valor desse montar... Cara, como é que eu vou fazer? Eu acho que... Então, toda ideia... Nem o Estado sabe o que fazer ninguém sabe o que fazer Toda ideia é bem-vinda Eu já vi alguma coisa que também... Eu sei que o Pix do governo tá com um valor bem gordo na conta lá também Não sei como é que eles vão distribuir isso aí É... Eu ouvi falar alguma coisa que eles iam usar na reconstrução de casas e tudo mais Olha... Tá subindo? 5 e 22, meu irmão 3 horas da... O recorde... As 15 e 15 É o recorde? É o recorde, né? Porque é o maior ponto da curva ali, né? É, parece... As 15 e as 15 horas... 15 e 15... Isso! Há 45 minutos atrás... Pega aquele outro ponto ali naquele negócio que ficou reto ali Aí... Tá mais baixo? Ah, não, é o mesmo ponto 5 e 22 também Mesmo... É, eu ia falar tá quase igual Foi 11 da manhã 11 da manhã Bota lá em cima 5 e 23 Maior recorde do negócio Então imagina... Nós já queria... Nós já queria que estivesse baixando a água pra começar a reconstruir E tinha baixado, né? Um pouquinho É, não, mas porque choveu, né? Então... Aí tá vindo Tá vindo a água Então imagina que... Imagina... Nós precisamos focar nessa galera que precisa talvez de salvamento ali, né? E hoje, graças a Deus fez tempo bom lá em Porto Alegre céu azul, né? Vai esfriar mas pelo menos não tá chovendo, né? Vai cair, mas não tá chovendo Deixa eu te falar Como é que você fez pra chegar aqui? Eu queria entender tua logística, velho Cara, eu vim por... Quem quiser ir pra Porto Alegre como é que faz? Qual é a logística? Olha... Que aeroporto não tem É... Eu vim por... Hoje eu vim por Passo Fundo Passo Fundo direto Guarulhos Tá, é... Só que tipo eu fui decolar eu decolei na sorte assim, porque tava fechadaço o tempo, né? É... A gente sofre muito com neblina e vento, né? Pagina Caxias do Sul E Chapecó que é a nossa outra opção tava fechada nem tava saindo voo até onde eu sei Por causa da condição climática Da condição climática que é tipo... O Chapecó é bem alto ali, tem rio do lado então fecha não dá teto pra pôr o avião descer, né? Tá E eu vim por lá Cara, eu... Eu tenho um... Já falei e volto a repetir eu tenho muito medo do que vai ser Porto Alegre em todos os sentidos da questão de carência da população da questão de segurança da questão de doença É... Leptospirose Tudo, tudo eu tenho muito medo disso tudo do que tá a vir... tá pra vir pela frente nos próximos dias quando essa água baixar e a gente torce torce pra que ela baixe A turma fala que a... A surpresa vai ser grande Na hora que a água baixar que a turma vai ver a desgraça mesmo Então é por isso que a gente tá reforçando o pedido de não parar de doar Exatamente Quem puder ir lá e ajudar o que puder fazer é extremamente importante Imagina o Trump se limpar tudo isso, irmão Cara, mas assim Nossa senhora Em meio a tudo isso tu vê muita gente boa aparecendo também, né? Ah, imagina Nós falamos de uma série de coisa ruim aqui mas, cara tem tanta gente boa ajudando Eu vi que tinha uma marcenaria, cara os caras fazendo rodo de madeira porque precisam de um rodo grande pra tirar o lodo Um rodo de casa normal Ele não faz nada Não leva nada Porque o balco passa por cima Então os caras fazendo uns lodo uns rodo Alto Alto de madeira Aí eu vi pessoas construindo um kit que é tipo uma pia assim que daí ela tem uma cuba e do lado ela já tem um lugar pro fogão sabe Tudo junto os caras Ah, eu já consegui cinquenta Aí tu consegue mais uma graninha aqui o meu o meu fornecedor vai me fazer o MDF a presa de custo Então tem muita gente boa Ontem eu recebi foto das pessoas de Piratuba de uma série do lugar dos caras fazendo bolacha pra mandar pra cidades Sabe Tudo, cara Todo mundo tá ajudando como pode e essa é a questão mais importante que tem que ser feita que tem que ser feita